14 de agosto é dia de São Maximiliano Maria Colbi. Um santo é sempre um dom de Deus para a igreja e a humanidade. Maximiliano Colbi o é de um modo particularmente eloquente. Houve sempre necessidade de santos, mas hoje é preciso um tipo especial. Frei Maximiliano Colbi é figura exemplar que encarna, no modo mais profundo, a revelação contra o horror de nosso tempo. O Papa João Paulo II o chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. E antes de eu contar a história desse santo que é tão recente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, reflexões e orações. Raimundo nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia. Mais tarde, no seminário, assumiu o nome de Maximiliano Maria Colbi. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Com apenas 13 anos, foi residir com os franciscanos. No colégio, foi um estudante brilhante e atuante. Nesta época, manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando assim o apostolado mariano, milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote. O carisma do apostolado de Padre Colbi foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela imprensa escrita e falada. Editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. Instalou uma emissora de rádio católica. Mas o seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada. Voltou para a Polônia e cuidou da direção do seminário e da formação dos novos religiosos. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Colbi foi preso e enviado para o campo de concentração de Auste. Em agosto de 1941, por causa de um prisioneiro que fugiu do campo, foram condenados à morte outros dez prisioneiros. Um deles, Francisco. Começou a chorar e em voz alta declarou que tinha mulher e filhos. Padre Colbi solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou. Todos os dez despidos ficaram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos, para morrer de fome e sede. Depois de duas semanas, sobreviviam ainda três com Padre Colbi. Então, foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Oração a São Maximiliano Maria Colbi Ó Deus de admirável providência, que no mártir São Maximiliano Maria Colbi, destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, Concedem-nos pela sua intercessão, ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Maria Colbi Rogai por nós! E se você não quiser ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, orações e reflexões sobre os santos diários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe também o seu like, compartilhe com suas pessoas queridas e me diga aí nos comentários o que você achou da história do Padre Colbi e sobre a sua vivência na época nazista. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ativar o sininho de notificações.